Então, principalmente a questão, olha só, Lula erra no improviso e cria tensões para o governo, veja os casos. Então, começou com a celeuma, de quando Lula improvisa, ele erra, então ele está criando tensões dentro do governo. Aí depois, antes de ir para a ONU, veio a questão de, olha, ele está gastando muito cartão corporativo, mais que Bolsonaro, Temer e Dilma. Claro, porque ele está assumindo um compromisso geopolítico, de liderança. Ele está exercendo soft power, soft power que a Lava Jato destruiu. Ele está reconstruindo o soft power do Brasil. Então, aquela coisa, olha, está gastando cartão corporativo, é aquela coisa da escalada, tipo o gato subiu no telhado, daqui a pouco vamos falar de corrupção. Não dá para passar pano, Lula é capacitista. Aí vem essas polêmicas, falsas polêmicas que são criadas. Está gasto o argumento de que seria pior se fosse no governo Bolsonaro. Dores da discriminação não se aliviam com comparativo. Aquela coisa também está presente aqui, a crítica nem-nem. Está vendo? Ele é tão preconceituoso, discriminador quanto o Bolsonaro. É a crítica nem-nem. Mas vamos avançar aqui. E aí vem, claro, toda essa síndrome de Frank, tenente Frank. Pressão por vaga feminina incomoda Lula. Então, é criação. O presidente não teria gostado de manifestações fora do país. Então, você tinha outdoor lá na Índia e depois lá em Nova York, passando no telão, aquele vídeo inacreditável da história da menina que dizia, menina negra, que dizia que quando crescer eu quero ser ministra do STF. Fala para a mãe. Num vídeo muito bem produzido, caro, de onde veio aquela grana. Se você, por um movimento, qualquer tipo de ação de esquerda, qualquer ação de comunicação de esquerda, é um Deus nos acuda para achar dinheiro, financiamento, fazer um folder, fazer um folheto, algo para panfletar e distribuir. Mas essas ONGs arrumam grana, assim, muito dinheiro rapidamente e produz um vídeo, uma produção de altíssimo nível para passar num telão lá em Nova York, lá na Times Square. Passa no telão da Times Square. Então, aquela coisa, pressão por vaga feminina, então, todo esse discurso, então, é uma coisa para desviar do essencial. O que estamos, a questão, qual é o essencial aqui? A discussão, a importância do soft power. Discussão geopolítica. Mas a gente sabe que a grande mídia vê a geopolítica como um conto de fadas. Tem mocinhos, tem bandidos. Zelensky é o mocinho, Putin é o bandido, então, tem as ditaduras sanguinárias, com as quais o Lula não pode ter relação, porque se o Lula tiver relação com Nicarágua, Venezuela, ele também é um ditador sanguinário. As discussões de pragmatismo e geopolítica não existem, passa ao largo da cabeça desses analistas. É tudo como se fosse um filme do Netflix. Mas vamos avançar aqui, estamos indo bem. Vamos lá.